Tudo pronto pra bola, rola aqui no gramado da Arena Girão, nesse segundo tempo, acerte o seu aí que o Gonzalez arredonda o dele aqui. A bola vai rolar aqui, Gonzalez, para o time do Real Madruga, que joga de branco contra o time do Bado Móis, nesse segundo tempo 0x0, Gonzalez. Nem relógio eu tenho, não tem de arredondar nada. O primeiro chute, a defesa do goleirão João Paulo, a bola já vai saindo de lateral, vamos contar os laterais aqui nesse segundo tempo. Ali o goleirão Maciel, todo estilo de goleiro, vem bola ali na frente, Naná, sobe muito bem a bola, vai, fica na linha, bola para o goleirão João Paulo. Time Lima, que dime para cima do Miquel, o árbitro deixou o jogo seguir, Sr. Well, está abrindo do outro lado com o Naná, vai para cima, vem batida, que defesaça do goleirão João Paulo. Se o João Paulo não ganha de melhor goleiro da competição, eu desconheço do futebol, Gonzalez. Pegando muito, viu, apesar de ter tomado vários gols, mas tem efeitos, várias defesas difíceis mesmo. Em cinco jogos o goleirão João Paulo vai tomando 29 gols, melhor goleiro da competição. Tem bola ali na frente, tira mais uma zaga, a bola sobe aqui com o Hélio, vem batida, a bola vai sair desse escanteio. O escanteio já cobrado, toma ele de reversão de escanteio, é a primeira vez que eu vi na minha vida, Gonzalez. Dois, porque a bola estava rolando, segundo o árbitro Peixe. Já bateu na bola rolando, Gonzalez? Nem rolando, não, não, não. Jamais. Gonzalez está um pouco frio, né, o ex-sport está muito imparcial, Gonzalez, eu acho que você já bateu em alguma bola rolando. Não, não tem nem perigo. Xuli, salta lá do outro lado com o time de Lima, tocou, tira o goleirão Maciel. Aqui a fera, Xuli, deixa o cotovela na cara do Hélio, a bola aqui para o time do Real Madruga. Felipe domina, na marcação dele chega o senhor Hélio, tu bateu, tira mais uma zaga, o João Paulo. João Paulo defende dentro da área, o time fica pedindo pênalti. Pênalti, pênalti, Gonzalez. Põe o camão dentro da área. Tini Lima. Miquel chega, chega, tini Lima, naná. Tamo de chute por trás. Manel passou, o Internati, outro chute por trás. E o Vando disse que ainda não foi falta. Bruno chamar, né, ele também é com o final ao vivo. O Everton, áudio design, também é com o final ao vivo, Juninho, Frigomeu, Manel. Manel, acho que ele está jogando, é tênis, Gonzalez, só taca na mão na bola. É, exatamente, o árbitro não tomou providência nenhuma e dá os parabéns para ele. Vamos aqui para o Ailton Santos, vamos para o Caio Ribeiro, a bola bate na barreira, a bola vai saindo, mas bola ali para o time do Bardo Móis, 0x0, é o placar do jogo, é a semifinal da Copa da Arena Girão 2024. Tamo usando a internet aqui da Cearanet, Cearanet saindo a internet aqui para a galera da Arena Girão, aqui na semifinal da Copa da Arena Girão 2024. Dois times aqui que não sabem como chegou na... Perdeu, vem batida, a bola vai saindo. Nem o treinador explica o que é que aconteceu para ele chegar nas semifinals, Gonzalez. É, exatamente, nem eles mesmos, os próprios jogadores. Então, vamos ter um time aqui que vai para a final, né, Gonzalez? É, é o jeito. No próximo jogo tem um time do empalhado, o time do empalhado é muito forte, galera. Eu acho que o segundo jogo vai ter muitas emoções. Ali a Ferranana chega atropelando o Ingenaut, o senhor Welton dominou, o time de Lima faz o perigo, mais um Ingenaut. A bola vai saindo, mais bola que vai no time do Bardo Móis. E o Gernaldi que nos outros jogos cansou de fazer isso aí com os atletas, hoje estão fazendo com ele. E ali o Gandula tomando a lé da bola. Dá a bola. Esse dali não serve nem para ser Gandula, Gonzalez. É, já demitiram ele já, só com essas quatro tentativas aí. Vando, solta aqui do outro lado com o Maciel. Maciel domina, joga a bola lá na frente, mais bola para o goleirão João Paulo. Edu Bedinho, ainda bem a culpa não, Juninho Frigobel. Xuli dominou, pode bater no gol, foi empurrado pelas costas. Vem batida, defesaça do goleirão Maciel. Maciel vim fechando os paus, só o bingue cabeça voando, o senhor Welton. Toma o bingue chute na pera, driblou, chegou na cara do gol, mais uma defesa do goleirão João Paulo. João Paulo, o senhor é gigante no gol do time do Real Madruga. Foi buscar, botou para esse canteio. Vem batida, cruzada, tira o Winger na alt. O goleiro muito bom, Gonzalez, fazendo o nome aqui na Copa da Arena, Girão. Que defesa do goleirão João Paulo, a queima, roubou, bombou no alto e ele tira. Pegando muito, viu? Ali a fera Maciel. Ele está usando aqueles cropetes lá, Gonzalez, de academia. Vem batida, cruzada. A bola sobra ali de novo com o Wando, tenta o giro para cima do Manel. Manel, sem brincadeira alguma, bota, bota para fora. Mas ainda é mais um escanteio. Thiago Alves, também a culpa na ao vivo. Sávio Dom. É bola ali para o time do Real Madruga. Senhor Welton, Wando de novo, chega na linha de fundo, tira mais um goleirão João Paulo. E batida, cruzada. O Nanata atropelando o Winger na alt. Dá melhor que Felipe. Felipe Domene chama no bico da chuteira. Cruzou lá do outro lado com o Winger na alt. Ele bate firme. E bateu, bateu, bateu para fora. Bate, bate, para fora. A bola vai saindo. Júnior Frigabel falou que vai mandar um cropete para você também, Rosário. Não, eu não uso isso aí, não. Não faço academia, não. Só o Marcel ali, ó. E bola no segundo palco. O senhor vai dar mais uma bomba ali na cara do goleirão João Paulo. Recomeça tudo de novo com a Miqueza. A bola vai saindo. Bola aqui para o time do Real Madruga. Zero a zero é o placar do jogo. E pelo andar da carroza vai ser um gol a que é nunca. Xoli. Bola mais sério, mais bola aqui para o time do Real Madruga. Que é a fera, Wander. O Winger na alt. Agora está tentando descontar. Outra pancada. Essa é embala, Wander. O cara fez cinco anos aí no jogo. Que diabo que laborou esse daí, irmão. Que deu uma coisa. Não tem mais também, não. Que é a fera, Wander. A dupla aqui, o Winger na alt de novo. Jogo ele aqui. É perigoso, né, Rosário? É que o Alambrado aqui é muito próximo, apenas oito metros de distância. Não, não tem perigo nenhum para mim, não. Pode ser tacada na Alambrada, na quina, na trave. Tem bola aqui na frente. O Hélio. Xuli deu o carrinho na bola. Carrinho perigoso. O Hélio leva no braço. Chinilima. Chinilima tenta o drible. Toma de chute por trás. Chinilima também está apanhando, Rosário. Mais do que tamborim de macumba. É, está apanhando muito ali o Chinilima. E o Winger na alt também está apanhando muito. Chinilima tenta o cruzamento. Tira mais um, me quer. O Winger na alt de tomou outra pancada. Chinilima. Chinilima não entendi a jogada dele ali, não, Rosário. Jogou a bola para frente e foi para trás da bola. É, foi todo estranho ali essa jogada do Chinilima. Você ficava na frente ou atrás da bola, Rosário? Nenhum dos dois. Não, 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 não. Domina aqui, Felipe. Toca o nome com o Chuli. Manel. A bola é igual o remédio, só procura os doentes. Jamais, só procura a lenda. Sobe esse ouro, velho, então ela vai passando por todo mundo e vai saindo bola para o goleirão João Paulo. Juni Frigalbel está gostando desse Juni Frigalbel, que deve jogar muito, né, Rosário? Tem jogo da TVC Futura e ele está acompanhando ao vivo. É uma alojão para o Juni Frigalbel. Deve vender carnes frias, né, Rosário? É um risco, então já espeitinho já, já no ponto, né? É, deve vender aqueles espeitinhos de gato, a fera Juni Frigalbel. Felipe solta lá do outro lado com o Chinilima. Chinilima domina. Chinilima tentando o espaço, vem batida, defesaça do goleirão Marcel. Sobe Hélio. Dispulta a velocidade, Manel. Muita experiência, sobe Hélio de novo, Chinilima. Chamando o bico da chuteira, Nanachê Gatupelã. Aqui. Lateral tirado, né, Rosário? É. Ele pode tirar o lateral para onde quiser, retirando a cara do... Do Chinilas normal. Vamos aqui para o doutor Gilmário. Muito obrigado aqui para a fera do doutor Gilmário. Aqui os parabéns. Vinícius amarelo. O que foi aí, o Chinilima, Gonzalez? Nada demais. O lateral foi cobrar o lateral. O Naná, ele ficou na frente, tacou a bola na cara dele. A torcida ficou toda na bronca aqui com o arbitragem, Gonzalez. Pedindo um cartão vermelho para o Chinilima. É, porque não deixou o adversário tirar o lateral. A bola sobe aqui na frente com o goleirão. João Paulo tem pressa, está jogando aqui com o Felipe. Ele não manda, mano. Vai, garoto, para cima dele. Para cima dele que eu quero ver. Tenta toque lá na frente com o Ingenalte. Chamando o bico da chuteira. A bola vai saindo ali. Chuli está atrapalhando. Mais um time do que ajudando. Duas bolas em campo aí, Gonzalez. Pênalti. Pênalti. Duas bolas em campo. Pênalti é guimado. O time do Real Madruga. O time segue sendo prejudicado. Vando dominando os ossos. Defende mais o goleirão João Paulo. João Paulo sai jogando com o Felipe. Toma de chapéuzinho aqui para cima do Elio. Outro chapéuzinho. Miquel. Chama na direita. Naná. Senhor Ué, turma em batida. Bateu uma pancada para fora. Guto Mendes. Também a golpa na ao vivo. Newton Silva. Abild Camilo. Também a golpa na ao vivo. Esse jogão. Paulinho cantou. Hércules Damasceno. O jogo está 0 a 0. Copa da Arena. Girou em 2024 semifinal. Naná deu o bote. Melhor para o Manel. Chuli cai em cima da bola. Abriu aqui do outro lado com o senhor Wellington. Manel deu o bote para... Opa, todo mundo da bola vai saindo. O hábito deu o foda aqui do Manel, Gonzalez. É, o Manel alto peste dessa vez. Jogou o senhor Wellington no barro. Bola usar aqui para o Gotenks na fusão errada que está comentando. O Gotenks na fusão errada. Que levou o time dele lá na Arena Repetidora para a grande final. Grande final da Arena Repetidora, galera. Dia 2, sexta-feira, dia 2 de agosto. Viva outra defesaça do goleirão Maciel. Chuli, dois homens na marcação. Chuli, sai com a bola que tu der bola aqui para o time do Badomois. Não, bola para o time do Raul Madruga, segundo árbitro. O Ikenau te ajeitou, tocou de lado. Emoções zero, gozada. Agora o lateral tem mais de 200. E pancada também tem uns 300. Tá bom o jogo, então. Aqui o goleirão Maciel. Maciel ajeita branquela, vem bola ali na frente. Maciel pegando muito bem na bola, jogando bola para longe. E reclamando com seus companheiros que não pegaram a bola. Alasão aqui para o Bruninho, alasão para o Hércules. Dá pra ser no jogo, tá 0x0, galera. Estamos aqui com 11 minutos do segundo tempo. Acabando a cinta e pênalti. Chuli! Pode tocar atrás com o Manel. Demora muito o Chuli. Tentou inventar, toma ele de chute por trás ali. Ele fica reclamando, cabe em trás. Fica pedindo foto. O árbitro falou que só é foto se pisar na língua. E o Chuli... Agora voltou ali, Gonzales. O sistema defensivo nadando pancada ali no Ingernaut. Toma ele de carro aí na perna. Quem levou a pior de novo foi o Ingernaut. O jogo é muito péssimo. Já estou até sem palavras aqui para descrever esse grande clássico. Tini Lima foi atropelado. Agora o árbitro em cima do lance marca falta. É, agora não foi. Foi só uma obrada nas costas. Joga a bola ali para o time do Real Madruga. Ingernaut na bola. Galera, só lembrando que daqui a pouco tem outro jogaço. Outro jogo é melhor que esse, galera. Se não quiser assistir esse jogo aqui, bote aí o seu celular na bateria, porque o outro jogo vai pegar fogo. É o time do Engernaut. Ingernaut. Contra o Borussia. Clássico pesado daqui a pouco. Empalhada contra o time do Borussia. Vem bola no primeiro, o pau tira a Hélio. Tini Lima pega fora do campo do árbitro. Dejamos seguir. Felipe. Felipe domina. Vando na marcação. Aqui a fera. Felipe tocou aqui na frente. Defesaça do goleirão, Marcel. Marcel vem fechando os pôs ali no time do Badomões. Mais bola aqui para o time do Badomões. Que joga de preto 0x0 ao placar do jogo. Nada domina. Vem tabelando com o senhor Uedo. Tira o Engernaut. Tini Lima. Xuli vem tabelando. Perde mais um. Vando domina nos ossos. Xuli leva no braço. Engernaut. Passou o Vando. Joga muito. Tentou o chapéu. Xuli roubou a bola. Engernaut de novo. Foi empurrado pelas costas. Tudo isso está valendo. Também daqui a fera. Vando. Vem lançamento. O senhor Uedo vai pintar gol. Vai pintar gol. Defendeu. A bola batida no pote. O Engernaut. E segue jogando ali com o Xuli. Xuli perde mais um. O senhor Uedo. Abilão na frente com o Nanamã. O anel acabando com a brincadeira do time do Badomões. Bota pra fora. Subiu de cabeça. E o gol. E o gol. E o gol. Foi, foi, foi ele. Vando. A fera de número 24. Uma cochilada do time do Real Madruga. Vando manda pro fundo do gol. O Real Madruga sofre o gol aqui nesse segundo tempo. Já no final, Gonzalez. Uma a zero o Badomões. Uma a zero. Uma cochilada incrível aqui. Tanto do Iguernaldi como do goleirão Felipe. Que saiu catando borboleta. E o vando que não tem nada a ver com isso. Guarda seu gol de cabeça. E pode ser o gol da classificação pra grande final. O goleiro é o João Paulo, Gonzalez. Você fala é quem? Felipe. É o goleirão João Paulo. É que eu confundi aqui com o 7 e o Felipe também. É, parece muito, né, Gonzalez? É o João Paulo com o Felipe. E nem na jogada o Felipe tá. Por isso eu me confundi. Ali a fera. Felipe, camisa número 7. Tava no meio do campo e vacilou lá dentro da área. Goleirão João Paulo sofre o gol. O goleiro que tava sendo o melhor da competição. Agora passa a ser o pior. Por causa de um gol, tudo muda na história de um goleiro. E nós que não tem nada a ver com isso, nós só estamos analisando o jogo. E já tiraram o Chuli. De tanto entregar, tiraram ele. O Chuli entregou 10 bolas e eles aproveitaram apenas 1. Agora o jogo segue 1x0 para o time do Bardo. Mas que joga de preto. Vai chegando na grande final da Copa da Arena. Girão agora o time do Raul Madruga vai se virar nos 30 pra tomar mais um gol. Entra ali o Leandro do Moitai. Jogador perigoso. Tava ali de golpe de Moitai ali pra cima do L. Ele já deixou ali os cotovelos. Moitai usa mais um cotovelos, né Gozal? É o cotovelos e a cabeça. E a cara assim que apanhamos. Opa, opa, o Miguel Maldi. Vai, de uma vez, garoto. Vai, vai. Vai, grifão. Vai em cima dele. Vai, grifão. É, ele, vai. Vai, grifão. Vai, grifão. Vai, grifão. Vai, grifão. Vai, grifão. Vai, grifão. O jogo tá 1-0 para o time de preto. É o time do Badomois. É o time do Real Madruga. Team Lima vira aqui do outro lado com o Felipe. Treinador entende muito de futebol, treinador do time do Real Madruga. O jogador tava entregando, ele não tirou. Depois que tomou o gol foi que tirou ele, o Xuli. Domina ali, Vando. Leandro do Muay Thai. Deixou o cotovelo ali na cara do Vando. Vem e bate. E o goleirão João Paulo segura mais um. Sai jogando rápido aqui na frente com o Felipe. Felipe domina. Maxwell na marcação. Felipe. Tenta o toque. Senhor Welton. Tenta botar a velocidade ali a fera. Felipe. Tenta a caneta. Recomeça tudo de novo com o goleirão João Paulo. Manel. Felipe. Toca a bola aqui o time do Real Madruga. Vai botando o Badumões na roda. Você já botou um adversário na roda, Gonzalez? Jamais. Não, não. Jamais. E nem é de botar ninguém em roda. Vai, 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 Felipe. Se for, se for. Se for, toma o braço. Tô vindo, mano. Thiago Alves, não pegou pra não vivo. Inguernalte. Tão botando a pancada agora do Mikeias. Tão fazendo rodízio ali pra cima do Inguernalte, Gonzalez. É, tá apanhando de todos os jogadores. Já fizeram rodízio pra cima de você, Gonzalez? Jamais. Não, não, não. Senhor! O Elton bateu, bateu pra fora. A bola vai sair do bolo ali para o goleirão João Paulo. Tini Lima. Também daqui a vela Tini Lima. Bota a vela acidente aqui no médio campo. Dezoito minutos desse segundo tempo. A fera Leandro do Moitai ali tentou dar um golpe na bola. A bola passou direto. Vai saindo. Relatando ali para o time do Bar do Mois. Vai com o céu, sai jogando errado. Tini Lima tentou tocar aqui. Tira mais uma, Mikeias. Mikeias jogando muita bola. Bota pra fora. Bola vai sair do bolo. Para o time do Real Madruga. Felipe toca no meio. Leandro do Moitai. Deu um bote, mais um bote errado. Manel. Inguernalte. Soltar lá do outro lado com o Tini Lima. Tini Lima domina, toca no meio. Rouba mais um aqui, senhor Wellington. A bola vai sobrando nos bastos. Marciel. Chega no gol do time do Bar do Mois. Um a zero a plaga do jogo. Maxwell, craque, joga fácil. Limpou, chegou. Foi atropelado o árbitro deste jogo. Seguir a bola cai ali na frente com o Iguernalte. Tini Lima. Pode limpar e bater no gol. Tito vive. Soltar de lado. Lando do Moitai dominou. Chegou por baixo. Chega, chega duro. Senhor Wellington botando pra escanteio. André Luiz Nogueira também ocupando ao vivo. Léo Rezende. Tiago Alves. Marcelo Oliveira também ocupando ao vivo. É o Márcio Oliveira. Abraão de Melo também ocupando ao vivo. Bruninho também ocupando ao vivo. Se grande jogasse na tela da TVC Muturo. Vem batido. O goleirão pulou em slow motion. Goleirão se estica toda ali. A bola vai sair. Bola aqui para o time do Real Madruga. Lateral. Aqui a Fera Wigner na alte. Sai jogando lá na frente. Tira mais um goleirão. Marcelo. Marcelo conhecido como carreta carregada de milho. De brita. Mais bola ali para o time do Real Madruga. Segura. Contra a tranquilidade ali o goleirão Marcelo. Vai para cima aqui o time do Badumas. Bate cruzado. Gol. Gol. Foi, foi, foi ele. Senhor Welito é o nome dele. Jogada do Vando. Bate cruzado. Senhor Welito manda para o fundo do gol. O Badumas aumenta o placar 2 a 0. Carimba, Gonzalez. Carimba, é nada. O que é muito difícil, Senhor Welito. O mérito não deu esse culpa do goleirão João Paulo. Agora o goleiro mais frangueiro do campeonato. Defende mais um ali o goleirão Marcelo. Joga para a lateral. Lateral ali para o time do Real Madruga. Bola bate ali na cabeça do jogador. Toma ele de bicota para frente. Jonathan chega atropelando. Inquernalte outra pancada que o Inquernalte toma. O Abraão de Melo quer carimbar em você, Gonzalez. Jamais. Não, Gonzalez. Não, eu deixo o homem nenhum me carimbar. É bola aqui para o time do Real Madruga. Real Madruga que chegou na grande semifinal aqui. Com oito jogos, nove derrotas. Time muito perigoso. Felipe, a bola vai saindo. Bola para o time do Real Madruga. É bola cruzada. Manel chegou atropelando. Passou, ganhou outro. Hélio sai jogando aqui com o senhor Hélio. Vai pintar mais gol. Vai pintar mais gol. Chega na linha de fundo. Deu um coicinela. Está sem goleiro. Está sem goleiro. Vai pintar gol. Aí é gol. Aí é gol. Gol do Badumois. Senhor Hélio fez uma bela jogada. Deu um coicinela. A bola cai no pé do jogador do time do Badumois. Ele manda para o fundo do gol. O Badumois agora tem três. O Real Madruga tem zero, Gonzalez. Três a zero. Está virando o chocolate, Gonzalez. Três a zero. Chocolate é a bela jogada do senhor Hélio. Tem inteligíssimos. Calcaneou para trás. O jogador só... Ele é o que, Gonzalez? Inteligente. Ah, sim, Gonzalez. Aí calcaneou a bola e o jogador só teve o trabalho de fazer o gol. Ali o goleirão João Paulo. Três bolas chutadas. Três frangos. Melhor goleiro. Era o melhor goleiro depois dos três gols. Está se tornando o goleiro mais vazado da competição. Jonatas. Dão milha. Puxa para a direita. Vem batida ali. Tira mais um ali. O time do Badumois. A bola vai saindo. Bola ali para o time do Real Madruga. Final desse segundo tempo. Manel. Toca de lado. Iguenalte. Tito giro. Limpou para a direita. Toma ele. Deixou de por trás. Deixou de mais um. Outro chute por trás. O mundo está se acabando. Vem batida. Na defesaça ali. Não defendeu nada ali. O goleirão Marcel se esticou mesmo. Só para conferir a bola indo para fora. A bola não foi longe do gol. Sempre foi que eu sei ver essa defesa mesmo. Frascando ela ali. Estralando ali, Godalho. Aí sim. Aí aconteceu muito. O time do Badumois que joga de preto. Vai vencendo pelo placar de 3 a 0. Semifinal. Vai chegando na grande final. Lá do outro lado tem o Afero Dx. Acaba de entrar. Ali Afero Dx. Tira a remela dos olhos. Tem muito tempo para perder. Tirou. Agora botou a remela nos olhos de novo. E bola no primeiro para o senhor. O Wellington tentou a tabela ali com o Dx. A bola vai saindo. A bola ali para o goleirão João Paulo. Jogo que superou a expectativa. Eu achei que ia ser ruim. Mas não tão ruim, Godalho. É exatamente o goleirão jabado até o gol já. Felipe. Bola passei entre as pernas do time Limas. E vai saindo. Bola para o time do Real Madruga. Hélio Tome de bicota para fora. A bola caiu em cima da bicicleta. A bicicleta caiu em cima da moto. O real o tanque da moto, a bicicleta. Ainda furou o tanque. Está saindo gasolina lá. Então é hora de alguém lá fumar a perna da moto. A bola vai ficando aqui de novo com a cara Jonatas. Ele domina. Breca. No meio. Perdeu mais um. Se enrola todo com a bola. Recomeça tudo de novo com o goleirão João Paulo. João Paulo sai jogando com o time Limas. Já estamos no finalzinho de jogo. 24 minutos de jogo. Manel recupera de novo. O time do Real Madruga. É um gigante. Não tem tempo para mais nada. O time do Real Madruga dá adeus à competição. O Bado Móis vai para a grande final. Sexta-feira agora, Gonzalez. Está na grande final e já já vamos conhecer o próximo finalista que eu vou enfrentar eles.